Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo, não querendo denunciá-la, pensou em despedi-la secretamente. Mas, no que lhe veio este pensamento, apareceu-lhe em sonho o anjo do Senhor e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria, tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Eis que a virgem ficará grávida e dará a luz a um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou José, fez conforme o nome o anjo do Senhor lhe tinha mandado. Acolheu a sua esposa e sem que tivessem mantido relações conjugais, ela deu a luz ao filho. E ele, José, lhe pôs o nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vossa Senhor. Falando ainda da constância de São José. Existe um detalhe na constância de São José. A constância não se faz simplesmente numa submissão sofrida. A constância, não de São José, não é uma submissão a fazer o quê? É assim que o Senhor quer, né? Paciência. Com o quê de revolta? Uma submissão com o quê de indignação? Uma submissão com o quê de rebeldia, de rebelião? Não. Constância está ligada à submissão. Constância está ligada à obediência. José, não tenhas medo de receber Maria. Diz o anjo. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Primeira coisa. José não teve medo. Abandonou os receios. Botou para fora as dúvidas. Jogou no lixo a preocupação. Encerrou-se aqui o medo. Eu creio. Não tenhas medo. Ok. Não tenho. E depois o anjo diz, ela dará a luz a um filho, tu lhe porás o nome de Jesus. E diz o final desse trecho do capítulo 1 do São Mateus, ele lhe pôs o nome de Jesus. Quem o céu respeita o Pai. A autoridade do Pai. O céu escolheu ele como Pai. O céu me escolheu como Pai. E dentro da paternidade que o céu decidiu que eu tenha, o céu respeita a minha autoridade de Pai. Por um lado sou eu que decido o que eu acho correto para com os meus filhos. E por outro lado sou eu quem preciso decidir o que é correto com os meus filhos. O céu respeita, mas eu tenho uma responsabilidade. José obedece. José submete. A constância de São José está ligada também. A obediência. A submissão. A fazer de acordo com o plano de Deus. É por isso que deu certo. É por isso que dá certo. A graça vem quando fazemos de acordo com a vontade de Deus. Deus quer assim. Assim eu farei. Valei-me, São José. que eu seja submisso. E essa grande graça eu peço nesse terço. A graça da obediência. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu. Valei-me, São José. São José, valei-me. São José valei-me, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me São José, São José valei-me, São José valei-me, São José valei-me, São José valei-me, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me São José, São José valei-me, São José valei-me, São José valei-me, São José valei-me, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me São José, São José valei-me, 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 glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou te dar a bênção de São Francisco, a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre você, que o Senhor esteja conosco. Abençoe-me, Deus Todo-Poderoso, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te mostre a sua face e se compadeça de ti, o Senhor volva para ti o seu olhar e te dê a paz. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nas nossas necessárias submissões, na nossa necessária obediência ao céu, ó São José, valei-me.